Fala galera, Microsoft na área, vamos nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui de sonho de campeão Pra quem não sabe, não acompanha os stories aí, os episódios, vou tá colocando pra vocês aqui Dá uma olhada lá no izinho, lá do outro lado da tela, vai na playlist E nós vamos montar um motor, nós montamos um motor sinistro, tá ligado? E este motor precisa de mais coisa, entendeu? E todo mundo tá querendo saber quantos cavalos tá Esse bicho vai pegar mais de 2 mil cavalos, continuar desse jeito aí, velho Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão, bolão, fala comigo Como que vai ser o bolão? Mais de 2 mil cavalos 2 mil e 200 2 mil e 200? Você acha que vai dar quantos cavalos, ô Vokag? Vai beirar os 3 mil Eu tô nessa fita, eu tô nessa pegada também, que é o Papo 10 Eu tô nessa pegada, eu acho que ele vai beirar os 3 mil Eu vou mostrar pra vocês agora na íntegra, pra quem não sabe, isso aqui é um Dodger Challenger Como? Mentira, é um Dodger Charge É Vamos lá, eu tenho peças aqui pra restaurar dele Aqui ó, cadê? Essas peças aqui ó A gente pegou ele no estado até muito bom, tá ligado? Eu vou tá restaurando aqui o para-choque, restaurando aqui o aerofólio Restaurando também a lanterna traseira, que é muito da bonita por sinal Vou restaurar aqui a porta Eu demorei muito, rapaziada, pra trazer o décimo episódio Por conta que eu estava me mudando Pra quem não tá acompanhando lá no Instagram, vai lá no Instagram Arroba Microsoft tá aparecendo aqui embaixo, beleza? Lembrando a vocês que nós vamos aqui terminar ele E teve gente que falou assim, Michael, você esqueceu de fazer o Classe C Ou eu perdi o Classe C, alguma coisa do tipo, tá ligado? Então a gente vai montar esse aqui pra Classe A e ainda vai ter mais alguns episódios dessa série Pra gente finalizar ela Lembrando que vai ter série do Midas aí, mano Quarta temporada Ela vai chegar assim que acabar essa daqui Então não perca Beleza Restaurei todas as peças que podia da criança Vamos colocar, né? Vamos deixar Fica no último aqui o bagulho Ó Que der, dá O que não dá, não dá Apesar que a gente restaurou ele quase todo Ó Esse aqui ficou sem Eu vou deixar ele lindo, mano Ele vai pra lá Eyes on Stone, tá ligado? O cara vai falar O que é Eyes on Stone? Sei lá Mano, eu tô com umas ideias aí De fazer uns jogos anti Volta Tô com saudade de jogos antigos, tá ligado? Eu não sei se eu começo Eu zero o Underground 2 Se eu zero o Underground Ou o Most Wanted Eu vou começar Eu acho que eu vou começar zerando o Underground 2 Depois que eu zerar o Underground 2 Eu vou zerar o Most Wanted Eu vou fazer até chegar no Carbon Eu vou zerar os três Underground Most Wanted O Carbon Vou zerar os três Eu tô com muita saudade de jogar um joguinho assim, mano Acho que vai ser uma série maneira Ixi Eu acho que eu já tinha isso aqui Ei, mano Ei, mano Parou, toquei Mano, a cara desse bicho E eu tô Tô honrando dinheiro aqui Como se eu tivesse RICA E eu não tô Mas eu quero deixar esse carro muito bacana É, rapaz O bicho meio que já tomou caro Tá ligado? Agora, o que eu preciso fazer? Preciso Vou botar vidro, né? E eu preciso mexer nessa parte aqui, mano O carro tá todo zoado Na parte da suspensão Vou mexer na suspensão aqui e já volto E eu preciso mexer na suspensão E eu vou botar vidro, né? E eu tô aqui E eu tô aqui Se inscreva. 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 os fluidos ali e tacar ali roda, vamo lá, que que foi isso mano, alê mano, só brincar no desco play, focar, tacar no arrancadão, ué mano, cadê a vareta de óleo desse carro? sumiu, ah tá aqui, ah ficou foi bom, pô tá ok fi, vareta de óleo, vamo dar uma olhada aqui ó, 385, eu nem consigo colocar 385 aqui velho, não consigo, não sei como, vou comprar 4, é o que tem pra hoje, essas rodas que eu vou colocar nele, caceta de asa, acabou o dinheiro, estamos sem grana, falidos, duros, lisos e na pior, as dominator, como é que vai ficar? tem que botar um ET nossa mano, bastou apelei no pneu em velho, com certeza que apelei no pneu, mas esquenta a cabeça não, esquenta a cabeça não, vou dar um jeito, eu vou levantar ele um tiquinho, acho que ele é pra arrancada, tá doido, vou colocar na frente pra ver como é que ficou, nossa senhora mano, acho que eu coloquei muito pneu aqui velho, se lascou doiguinho, vai muito pneu, vai muito, vou trocar, vou trocar, vai ter jeitão, vou ter que vender, vender as peças, ter tudo, nossa eu gastei só isso, beleza, 37 mil eu fiz aqui pra tentar comprar de novo, é 21, com ET 35, 2, beleza, depois 21, normal, bacana, agora eu preciso de 355, 21, 355, o perfil 30, 4, vamos ver como é que vai ficar, uma bosta, eu coloquei um pneu muito grande rapaziada, vai ter 355 atrás, nossa senhora, mano, o carro tá ficando top, beleza rapaziada, ó como é que o bicho tá, adorei ó, vamos levar ele ali pra dar uma linhada, depois cabine de pintura, tá faltando um volante aqui né mano, volante DM3, colocar um banco mais top nele aqui, cadê, ó, o banquinho de ponte, o banquinho de ponte, o banco ali tá destruído meu irmão, boa, vento biturbo, quantos cavalos tem, ninguém sabe, porque eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar, quero ver quantos que vão por hora esse carro vai bater ali ó, beleza, alinhado, cabine de pintura, mas eu vou mostrar quantos cavalos ele, nossa esse verdão ficou decente, que tá doidão cachoeira, ficou top, o verde combinou muito com ele mano, ó, eu teria e você, deixa aí nos comentários, olha, mas eu teria fácil, agora ele tá, ele ficou verde, e aí eu tô ficando cromatizado, doideira, agora eu quero saber quantos quilômetros isso aqui vai pegar, primeiro eu vou mostrar quantos quilômetros, depois eu vou mostrar pra vocês o baganate, vamos no purgatório pra saber quantos quilômetros por hora pega, tá aqui hein, ó o nada, mano ele na mão tá, ó o que é isso, tem quinta, tem quinta, ele é pesado né rapaziada, 400, pegou, vai pegar 400, fala 400, 390, 393, 393, eu não mexi ainda, não fiz um monte de coisa nele ainda, a gente vai dar uma olhada agora, primeiro carro, 3 estrelas, motor 3 estrelas que a gente já fez completo, tá ligado, 1.264 era o normal, vamos ver, traçãozão traseiro, ó, eita, eita, puxou, olha o torque do bicho, 146 quilos de torque, tá doido, 3 mil cavalos, 3 mil cavalos, 342 quilos de torque, 3427 newton metros, mano, que sinistro, que sinistro, mas ainda nós não mexemos ainda no que podia não, nossa, 6, dá pra mexer mais porque é 6 não, 3, achei o 6 aqui de prima, dá ali pra pegar mais hein, tá dando 415, só que o carro é parrancada né Berg, então a gente vai dar uma futricada ali naquela primeira ali, essa primeira dele tá cortando muito, muito rápido, 123 de primeira, 165 de segunda, eu tô tentando tá em rotação alta, 160 né, pronto, vem pronto, vou botar um dos aqui, a primeira tem que dar 146, vambora, vambora pro show, 3 mil cavalos, caceta, 3400 de torque, pegando 400, caindo por hora, bora, vamos ver, vamos ver se tem os 3 mil agora, 3 mil e 77 cavalos, 3539 de Newton metros de torque, eita mano, 3 mil cavalos, quem falou 3 mil acertou viu, acertou miserável, vamos fazer um bolão? fala comigo, mas vai ser o bolão, mais de 2 mil cavalos, mais de 2 mil cavalos, 2 mil e 200, 2 mil e 200, errou, ora, não é possível que eu não ganhe o classe A né mano, não é possível, a gente pulou uma classe né rapaziada, mas eu acho que eu vou finalizar essa série, se a gente for campeão hoje, que eu quero fazer a quarta temporada no mil dos ferro velho, tá, ou vocês acham que eu tenho que fazer o do classe C, temos que comentar, 1 quarto de milha, eu já vou direto pro camp mano, eu já vou direto pro camp, ó, temos duas Ferrari, nossa mano, vai ter coisa aqui agora hein, que tá doido, eu já vou direto pro camp mano, direto, vamo lá, nós ganhamos o campeonato, nós zera a vida, olha o verdão ali, ixi, ma, ixi, ma, pera aí, bora, me ferrei amigos, e amigas, ganhei, perdi pra um Daytona, tá de sacanagem, perdi pra um Daytona mano, ou ele fez 8, é, eu podia ter deixado cortar mais um tiquinho, perdi a primeira, oh, é mano, classe A ali já é difícil hein, deixa eu dar uma praticada aqui mano, pera aí, tá cortando a primeira em quanto, porque, ele tá em 7 ali o tempo todo velho, perdi pra um Daytona, perdi, perdi, eu quero ver, eu quero ver como que vai cortar isso aqui, ele anda demais mano, 144 183 144, 183 É só a terceira que eu preciso Se eu tivesse só com a terceira Estava bom Eu vou lá de novo, vou arriscar É porque nós já tínhamos entrado direto 140 eu já jogo a segunda 180 Eu jogo a terceira É isso? 140, segunda, 180, terceira Bora, bora pro pão quebrando Não é possível Nossa, vamos pegar o dodgy de novo Meu Deus, esses dodgy estão a caia no rolê Bora Eu queimei Eu não acredito, mano Vou perder mais mil Não é possível Caramba, que dificuldade, mano É muito rápido, tá ligado, rapaziada? É muito rápido Eu tô com medo de perder o bagulho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu gastei três mil aqui já E é outro Tá de sacanagem Olha como é que tá bonito, velho Nunca tive daquele Aquele ali eu quero Ó Perdi de novo, mano Perdi de novo Pra essa caceta desse dodgy de merda Como que eu perdi? Fala pra mim Já sei o que eu vou fazer A gente vai ver o valor dele E eu vou ver o outro projeto, mano Pra ganhar o classe A A gente terminou a buçanha do carro Passamos vergonha 173 mil ele tá valendo A gente ia dar um salto aí Pra tentar fazer algo mais Porque esse carro não vai, velho Não vai Ia dar pinói Eu tô chateado com ele Mas tá Deixa aí vocês Perguntar aí o que dá pra gente fazer Fiquei muito chateado com ele agora Temos aí um carro de praticamente Não, de 3 mil cavalos Mas Não anda Não anda Perdi facinho Porque eu já não sei Sacanagem, né? 3 mil cavalos, velho 3 mil cavalos Nós temos de carro aqui Não vai Deixa nos comentários Valeu